Oi gente, sejam bem-vindas de volta ao meu canal, meu nome é Dai e no vídeo de hoje prova da Zara Muitas novidades, chegando aqui no agora verão, eu gravei uma sequência de vídeos aí que vocês estão vendo durante todo esse mês Espero muito que vocês gostem desse vídeo também, que mostre os looks Meninas, minha primeira peça é aquela peça clássica, que eu fiz um vídeo aqui falando sobre as camisas da Zara Mostrando todas as minhas camisas e estou aqui para provar, acho que estão na coleção atual Eu tinha dito lá no vídeo que a que eu tenho de linha, cor de palha, é igual a que está no site Não é, a gente precisa ter uma alerta do que ela comprou e achou um pouco diferente E de fato, é um tom diferente Esse tom, da que está na coleção atual, ele é um pouco mais puxado para o marrom, tá? O meu realmente é puxado mais para o caramelo Vocês veem que é um tom de bege, assim, mas o meu, ele é mais uma amarelada Esse tem mais branco, é um mais opaco, é um tom mais frio esse daqui Mas o comprimento, o tamanho, tá igual Tô aqui com a tamanho XS e ela é 159 Bolsinho na frente As meninas têm dúvidas sobre essa camisa Mas, ó gente, a tamanho XS é o menor tamanho E ela fica com esse ombro assim mesmo, ó, tá vendo? Tá quase no meio do meu braço E é isso mesmo Esse ombro de camisa é assim, mais over, com essa pegada assim Mais solta e mais deslocada do corpo mesmo, tá? Então, essa aqui é a XS Eu vou provar uma outra camisa Que fala de uma interpreta de discolinho E tá bem parecida com essa, mas não é igual Lembrando que essa daqui é 100% linha É a melhor opção que eu sempre lhe pra vocês Fica pelo preço Eu ainda que, mesmo sendo 259, eu ainda acho que vale a pena, né? Eu já disse e falei isso a vocês no outro vídeo Então, essa é a primeira peça de hoje, né? Então, o tom é um pouco diferente, tá? Aí, não tá muito combinado Mas eu coloquei essa saia aqui pra vocês verem Ó, é uma saia mais godê Pra você ver que ela tem, né? Bastante tecido, ela fica mais justinha aqui nessa região E tem um cinturo bem alto Zíper na lateral Essa saia, gente, é mais pra você coser com uma blusa mais justinha Mas nada impede de você que tá com a camisa com o nozinho aqui na frente O que eu não mostrei dessa saia é que, assim Ela tem um tecido que não tá encorpado Então, quem tem uma barriguinha não marca mais, né? Você vê aqui, ó Ela fica marcando aqui, tá? Que a cintura dela é muito alta Aí evidencia mais, tá? Mas a saia em si tá com a saia bonita Esse modelo que a gente tá vendo muito esse verão, né? Essa daqui é 289 Eu tô com o tamanho S Talvez a M ficasse mais fofinha nessa região aqui Mas essa, ó Coube com faga na cintura, tá? Mas eu levaria a M se eu fosse levar Mas eu não gostei muito, não O que eu gosto de saia é que tenha mais estrutura Esse tecido acaba sendo um tecido fino, sabe? Não é fino, fino Mas ele não tem tanto caimento, assim Então Não tem um look Mas Apaliem as suas coisas aí individualmente Eu vou fazer um comparativo agora com a outra camisa pra vocês verem Meninas Essa camisa aqui É a outra opção que eu disse a vocês O comprimento dela é um pouco menor Mas Atenção Essa daqui é Linho com viscose Ou seja, é uma mistura de fibras E página Essa camisa é mais cara Do que A de linha 100% 289 Também no XS Essa daqui Esse mesmo modelo Veio na coleção passada Com 100% Que é esse modelo que tem Essa parte aqui, ó Sem o botão O botão vai ter mais o pico supeado Tá? E botões são do mesmo tom da peça Porém É uma peça em biscoinho A linha dela é um pouco mais encurtada Tá? Tem um único botão Lembra um pouco de diferença Que eu tenho Mas essa aqui não tem No bolso aqui na frente Tá? Então Assim Custo-benefício A de 100% Com certeza Aí vai do seu gosto Se você tem alergia Não consegue usar o linha Essa aqui é uma opção Mas eu acho Que não vale tanto a pena A de 100% O linha vale muito mais a pena Tá? Mas também Tá uma camisa bonita É só por questão De molho E composição mesmo Tá? Como ela fica Só que tá linda, né? E atrás Também ela mais amolada Então Pra que vocês não vejam Pelo site Seguram achando que é As duas são iguais Mas não são Tá? Aqui eu completo Acho que fica até melhor Com esse tom Né? Nossa E eu usaria assim Viu, gente? Por fora também O dado rosinho Com o cintinho aqui Então Vou completar As próximas Meninas Mais um look Agora Esse look Gente Que eu achei tão bonito Essa combinação De cores Bem militar Com o vermelho Primeiro Que é essa blusa Que tá assim Bem diferente Sabe? Quando a gente quer Uma roupa diferente Uma blusa diferente E assim Ela não tá com custo Tão alto Tinha um valor Ok, tá? Eu vou deixar A composição aí Pra vocês Mas ela lembra Um tricô Mas um toque Mais frio Mas ele é bem Grossinho Tá? E eu acho Que isso aqui É viscosa Que nós temos Mas eu vou deixar Na tela Pra vocês aí Mas ela tem Uma bolinha alta Ela é um corto Né? Uma bola alta De dobrar Mas ela tem Uma altura Assim, ó Bem bonita Eu acho linda Essa altura Aqui de blusa Tem uma manga Assimétrica Aqui a manga É curta E do outro lado Ela tem uma manhinha E aqui no ombro Foi o que mais me pegou Porque ela tem Tipo uma aplicação Se fosse um broche E é um broche mesmo Não dá pra tentar remover Um verde militar Essa daqui Já tem um tecido Mais encorpado Essa daqui Lembra aqueles tecidos Dos strength coats Tá? Eu digo que seja 100% algodão Ela tem esse zíper frontal Achei bem bonito Tem uma saia bem parecida Tem uma saia bem parecida com essa Só que é tipo um suede E é curta Assim Mas também é vaziozinha Assim Eu lembro muito Ela Ela tem uns bolsos Aqui na frente Achei essa saia bem bonita Não com a coquete É leve Tem bastante de cinto Que eu acho que nem precisa Porque o sonho dela É uma espécie de zíper Achei muito linda E atrás Ela vestiu assim É muito bonita Essa saia Até com uma blusa Super sequinha Uma regatinha Essa saia vai ficar bonita Essa saia Tô com o tamanho M E ela é 289 Então Achei muito legal Esse look As duas peças Eu achei lindíssimas Tanto juntas Como separadas Em outras formações De lutes Eu digam o que vocês acharam Deixa eu mostrar Com a blusinha Na atrás Toda fechadinha Sem nenhum detalhe Com o seu braço Deixa eu deixar A parte de cima Pra mostrar A vocês Esse coletinho Lentamente em tricô Com o blusões lourados Um coletinho Sem manga Pôr na cabeça Tem um modelo Bem simples Mas achei ele bem Assim Bem rico De textura Bem grossinha Achei bem bonito Dá pra você usar Assim ele todo Fechadinho Como com uma regatinha E ele abertinho Também Esse tamanho Ele levaria Esse tamanho Que os blusões Ficaram tudo certinho As nada abrindo Gostei mais Dessa peça Tamanho É sim Eu levaria Esse tamanho Mesmo 220 mil É um colete Assim Que faz Às vezes De uma blusa Com informação Legal Com a textura E com detalhes Bem rípedos Assim Sabe Bonitos Bem feitos Bem acabados Gostei bastante Tá Olha O colete Está do lado E aqui Aqui embaixo Eu vou também Com a mesma saia Pra vocês verem Não vou te ver Com a saia Mas esse aqui Como diz Wide leg Com um jeans reto Deixa eu ficar Linguíssimo Então Mais um jeito Aí pra vocês E vamos Proximo Meninas Pensem nessas peças Descentaradamente Tá Porque a saia Não tinha o conjunto Que faz O conjunto Com ela Então Eu misturei aqui Mas não usaria Dessa forma Só pra mostrar Pra vocês Já que Não tem outra Combinação Aqui Primeiro Essa blusa Que eu ainda Tenho um tamanho menor Então Um tamanho S Mas ela ficou Muito grande Tá vendo Vou mostrar Meus dedinhos Então Seria o XS É uma blusa Transpassada Ela é poliástica Com liacel Então Ela está Com textura Boa Ela é bem fininha Ela usa Transpassada Desses dois Maldinhos Aqui do lado Ela usa Um modelo Assim Bem fácil Diferente Dessas blusas Que tem agora Na tendência Essas de blusas Na frente Essa daqui É na lateral E eu achei Muito linda Nessa cor Amaral Bottega Tá super discreto Essa blusa Eu já pensava Ela com lindinhas Clarinha Vai ficar super linda E também Com outras cores Como Com preto Com branco Com off-white Até com a estampa Então Com dois botõezinhos Mas está bem largo Tudo Então Essa aqui Eu pego aí O tamanho O valor Dessa peça R$289 Tá? Mas eu pego aí O tamanho É menor O XS O XS Para vocês Para vocês verem O comprimento Que ela fica Ela fica Esse tecido Aqui Mais longuinho Desse lado E Aqui Também não Ela tem Uma lá De transparência É meio Transparente Mas você usa Com um sutiã De renda Um top Vai ficar Bem bonito Tá bem bonito Essa blusa Gostei Só mudaria O tamanho Aí combinei Gente Com essa saia Que essa saia Eu vi no aplicativo Ela tem o top Vou deixar A foto aí Para vocês Mas é uma saia Tão linda Eu acho Que essa saia É algodão Tão linda Mas vocês vão ver Na composição É uma saia Também é vazia Mais longa Zíper na lateral Tem esse tassel Aqui E tem essa vese Aqui na barra Liga isso Nessa saia A cara do verão Se essa blusa Fosse mais curta Até combinaria Com ela Tá? Tem pontões Bem clarinhos Ó A saia Também bonita Eu acho Que essa saia Tem cor Tem Tem fogo sim Tá? Tá linda Essa saia Gente Essa saia Tá Do tamanho S E ela é 399 Tá? Mas assim É uma peça Realmente diferenciada Pra vocês verem Os detalhes Bola Então Então É meio Um look Completo Mas As peças aí Pra vocês Terem uma ideia Então Vamos pro próximo Minhas E pra encerrar O nosso vídeo de hoje Essa blusa Gente Continua com a mesma saia Tô sendo uma ultraparte Aqui debaixo Mas eu não queria deixar De novo Essa camisa A vocês É uma camisa Essa flor em lese 100% algodão Bolinha De camisa Dutuamente Tartal Os botões Bem discretos Transparentes Ela tem Com esse Vezinho Aqui Outra Começa Aqui Na parte Do sutiã Ela tem Uma manga Mais encurtada Tá? Tem uma lese Que é Mais furadinha Na parte De cima É bem linda É aquela blusa Básica Clássica Que todo verão A Zara Trae e Volta E outras lojas Também Ela tem um arremate Aqui na parte De baixo Como se fosse Uma nuvem Vinha Comprimento Dela É uma camisa Que você usa Com a ferrataria Com a própria linha Com a saída De algodão Dá pra fazer Viver essas composições Com essa peça Realmente Um verdadeiro clássico Né? Essa aqui Eu tô com o tamanho S E essa Bisa tá cara Que a gente Bisa tá cara E a gente sabe Que ele desencarou Né? Mas essa 399 Mas Tá belíssima Então Mas essa peça Aí pra vocês Essa é o tipo De peça Que assim A gente vê muito No verão Mas não é No verão Por ser tendência Não Essa aqui É um clássico Do verão Todo verão Tem lésio Então se você Gosta desse tecido E for investir Numa peça dessa Como investir Numa camisa de linha Você vai usar Pra rir da sua vida Tá? Porque isso aqui É eterno Isso aqui Não se acaba Eu tenho Porque eu tenho Peças de lésio De acho que De mais de 15 anos Já E elas estão lá Intactas Então Eu sou o provador De hoje Gente Espero muito Que vocês tenham gostado Gostei de muita coisa Desse provador Bom Amei essa Essa camisa Né Igreja Gostei muito Dessa saia Queria muito Que tivesse sido Conjunto Pra mostrar Pra vocês Essa saia Tá belíssima Gostei Daquela Brusa Sempre Vou chegar Daquela Brusa Vermelha Aquela Saia Verde E essa Brusa Amarela Manteiga Chega Uma blusa Diferenciada Uma ótima opção Aí Acho Ela bem Bonita Também Tá? Aquela Pracel Eu não vou Enxergar Porque a peça É fininha Mas Essas Para mim Mês Vão Ser Preferidas Contra você Para mim Qual foi Esse look Preferido Que você Achou Do provador Qual A sua Peça Preferida Deixa Aqui Mostra Que Eu vou adorar Com vocês E deixa Que seja Um emoji Gente Deixa Apenas Um emoji Se você Não quiser Deixar Uma mensagem Que eu agradeço Muito E isso ajuda Muito O nosso canal Um beijo Grande Até o próximo vídeo Tchau